Cláudio trouxe abadaz do carnaval do município de Britânia. A expectativa é receber mais de 10 mil foliões. Sem violência, sem nada. E animar, né? Animar os turistas que vão e o próprio bloco também. Já o Sandro, com panfletos, divulga o carnaval de Jaraguá, um dos mais famosos do estado. Pagode, samba, marchinhas, para fazer a parte tradicional da cidade, que é na Praça do Coreto. A nossa praça mais famosa da cidade. E a gente faz um carnaval à parte para a juventude, em outra região da cidade, com som automotivo e DJs famosos da região. Nesse espaço, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, 20 municípios turísticos do estado organizam uma divulgação da programação de carnaval. Mas a ideia agora é que Goiás receba cada vez mais visitantes durante o ano todo e em todos os municípios. Para isso, foi lançado um pacote de estímulo para eventos e também para o empreendedorismo, tanto nas áreas culturais como também do turismo. Para isso, foi realizado um evento para anunciar mais de 540 milhões de reais do Impulso Goiás. A cultura de Goiás é brilhante. Eu tenho tido a oportunidade de rodar todo o estado e ver os grandes eventos, como o tempo, o canto da primavera, as cavalhadas, a procissão do fugarel. Mas a gente não pode esquecer jamais desses pequenos fazedores de cultura. Nesse ano de 2024, nós estamos criando políticas, programas mais estruturantes do que programas e projetos, digamos, urgentes ou emergenciais. Então, nós teremos esse ano, continuaremos com o crescimento do programa Goiás, estornando também mais democrático. Fundo de Arte e Cultura, nós teremos editais que serão disponibilizados, liberados gradativamente durante o ano, que também é mais uma demanda do setor cultural, que a gente não solte todos os editais, solte todos os fomentos de uma única vez. A prioridade é o fortalecimento das economias locais com potencial turístico. O acesso ao dinheiro será por meio de leis de apoio à cultura, parcerias com a Fecomércio, Sesc, Sebrae e FCO. O governador Ronaldo Caiado travou 400 milhões do Fundo Constitucional do Centro-Oeste para ser aplicado em pequenas empresas do setor cultural. Então, agora a gente conta com os bancos operadores oficiais, com o Sebrae, o superintendente Antônio Carlos está aqui conosco, para que essas pequenas empresas consigam buscar esse crédito subsidiado e transformar aquele sonho de ficar cada vez melhor, ou a sua empresa em bares, restaurantes, hotéis, ter cada vez melhor. E a gente vai levar a qualificação profissional. A gente tem estudos do IBGE e do CAGED, oficiais, que cada R$ 1 que a gente injeta no turismo é devolvido de R$ 13 a R$ 15. Só a Goiás Turismo esse ano, que em dezembro do ano passado devolveu R$ 300 milhões de ICMS vindo do turismo. Então, é uma movimentação muito grande, período de baixa agora em janeiro, pelas características do Estado. Então, um fim de semana que a gente enche, paga a conta dos hotéis, dos bares e restaurantes. Então, é muito importante injetar dinheiro na economia agora. E aí vem os novos feriados, vem as temporadas de férias e assim funciona o turismo. E aí vem os novos feriados, vem os novos feriados, vem as temporadas de férias e assim funciona o turismo.